Sejam muito bem-vindos, leitoras e leitores assíduos, tudo bem? Eu me chamo Monique Machado e começo agora do livro Não Me Livro. A sinopse e o trecho narrativo a seguir são originais e disponibilizados pelo próprio autor. Lembrando que esse e outros episódios você pode ouvir pelo aplicativo do Spotify ou se inscrever no canal do YouTube. Muito bem, no episódio de hoje nós vamos conhecer o escritor Alexandre Araújo e o seu livro O Grimório do Mago e a Maldição de Nel. Alexandre Araújo mora na Bahia, é formado em administração, tem 33 anos e é solteiro. Já o seu livro chamado O Grimório do Mago e a Maldição de Nel, o que seria um Grimório? Eduarda se perguntou ao ganhar o misterioso livro em seu aniversário de 16 anos. Ao folheá-lo, seu interesse aumentava cada vez mais. Aquelas páginas narravam contos no mínimo curiosos. Parecem descrever os pesadelos de alguém, pensou. Eduarda ainda não sabia, mas o que poderia ser um presente inocente se revelaria um artefato mágico capaz de mudar seu destino. Obstinada em descobrir todos os segredos contidos naquele Grimório, ela e seus amigos embarcam em uma aventura cheia de perigos para libertar os moradores de uma ilha condenada a uma terrível maldição. E para aguçar a sua curiosidade, segue aqui um trechinho do livro do escritor Alexandre Araújo. Abre aspas. A névoa densa aos poucos foi adquirindo forma no estado sombrio de seu ser, até ganhar a silhueta humana e lentamente recobrir a solidez de seus traços. Eduarda petrificou de medo. Seu coração tamborilava forte, comprimindo os pulmões que trabalhavam com dificuldade. Foi então que ela associou a criatura à sua frente ao único ser espectral de manto e capuz que conhecia, descrito nas velhas histórias como um anjo que aparecia nos momentos de tragédia para arrastar suas vítimas para um destino sem volta, a morte. Fecha aspas. Com 5 estrelas positivas no site da Amazon, você pode lê-lo pelo Kindle Ilimitado ou comprar o livro diretamente com o autor pelo Instagram por R$ 35,00. Vale ressaltar que essa não é a única publicação do autor e tem outros livros publicados, entre eles Contos nas Antologias, Poesia de Botequim e Vejo Cores em Você. Para quem quiser conhecer mais sobre o escritor e o seu trabalho literário, o Instagram é Muito bem, livro falado, escritor comentado e dicas recomendadas. Antes de finalizarmos o episódio de hoje, segue aqui a indicação do mês. Você que é autor ou autora nacional e quer divulgar seu livro, Venha fazer parte do projeto literário no Instagram, chamado Live Literária Batendo Papo com o Autor. O projeto que gera resultados já teve mais de 300 escritores entrevistados e está com a agenda aberta. Não fique de fora. Acesse o Instagram moniquemm18 para mais informações e venha fazer parte desse time. Eu sou Monique Machado e esse foi do livro Não Me Livro.